Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E começando esse vídeo aqui pra vocês, com muita roupa pra passar. Tenho muita roupa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiro. Parece muito desorganizado, mas está mesmo, gente. Acumulou, porque teve uns dias de chuva aqui em casa, tem mais roupa ali atrás. É muita roupa pra poder passar. Então hoje eu vou passar a roupa aqui. E o vídeo não é de passar roupa, né, gente? Mas eu vou aproveitar que eu vou ficar esse tempão aqui e vou conversando com vocês, pra que vocês me conheçam melhor. E vamos lá, gente. Deixa eu passar e ir falando. Não sei nem se existe um vídeo assim, mas vai ser uma espécie de passa e fala. Então vamos lá comigo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar tudo aqui e aí a gente vai conversando. E aí, gente? Como é que vocês estão? Bom, a primeira coisa aí que eu queria conversar com vocês é sobre o canal. Queria agradecer a todos que estão aqui, né, sempre me acompanhando. A gente fica esperando que o canal cresça, suba números, né? É óbvio que eu quero que o canal cresça, mas não em questão só de números. Eu adoro quando vocês interagem. Acho muito importante. Inclusive, eu queria convidar a todos vocês que estão assistindo. Tira um minutinho do seu tempo, vai lá e deixa nos comentários pra mim. Seu nome, a cidade de onde você é, pra gente poder, né, se tornar amigos, já que a gente fica tempo bom na internet. Pra gente poder aproveitar esse tempo pra poder fazer amizade e tá em contato com coisas boas. Porque cada vez mais a gente vai pegando, né, um carinho pelas pessoas. Assim como eu já tenho por várias pessoas que sempre estão aqui nos meus vídeos. A Graciana, a Maria, a Roseli, a Luciana, a Manuela de Portugal, sempre estão aqui comigo. Então, assim, tem mais gente também, mas a minha cabeça de grávida agora não vai lembrar de todo mundo. Mas eu sempre tô respondendo vocês e eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Meu ferro já esquentou, agora eu vou terminar de separar aqui pra passar. E, nossa, gente, coisa que não acaba é roupa pra passar, pra lavar. Isso aqui tudo é roupa do Steven, ó, e eu passo tudo. Mesmo que seja roupa pra usar em casa, eu gosto que as roupas vestem nele mais macia. Eu uso isso aqui também, ó. Eu uso nesse vidro aqui, que eu tô reutilizando. Preciso até comprar um bonitinho. Mas isso aqui, gente, é amaciante com água. E eu borrifo nas roupas, deixa um cheirinho maravilhoso. E essas roupas aqui são minhas. As roupas de cama, as fronhas eu passo tudo, mas lençol eu não passo, não. Mas uma dica, gente, inclusive, quando você vai estender esse lençol aqui, ó, se você borrifar um pouquinho dessa mistura, nossa, fica muito cheirosinho e fica esticadinho o lençol, parecendo que você passou. Essas aqui são as camisetas do Eduardo. Bom, gente, e o que eu queria falar pra vocês, né, sobre ambição de vida. Eu sou uma pessoa, assim, que eu já tive muita ambição. Pra quem não sabe, eu sou formada em administração. Formei lá em Goiás. Entrei na faculdade com 16 e formei com 21. E aí eu pensava em ter meu apartamento, um carro bom. E acabei decidindo em viajar, em fazer intercâmbio. Mudei um pouco os meus planos. E foi nesse momento que eu acabei vendo que o mundo não se resumia apenas ali no Brasil. E foi em 2013 que eu viajei pela primeira vez pra fora, que eu fui pra Londres. E aí eu acabei optando por viver a vida. E hoje, o meu método de pensar é viver dia após dia. Eu não me importo de morar em casa alugada. Até mesmo porque eu não tenho ainda certeza, sabe, da onde que eu quero morar pro resto da minha vida. A única coisa que eu sei é que eu queria morar em uma fazenda, em uma chacra, um lugar bem quietinho. Mas esse lugar eu penso que seja aqui na Europa ou em outra região. No Brasil eu não sinto vontade. Porque no Brasil eu não tenho muita segurança. Morro de medo de alguém aparecer pra poder roubar. Meus pais já passaram por isso. Quando a gente morava na chacra, inclusive, gente, eu morei na chacra até meus 13 anos. Na minha cidade de Pameri. Aí eu mudei pra Goiânia pra poder estudar. E me mudei de vez, com mala e cuia. E desde então eu não penso mais esse lado voltado, né, pra ter carro. Hoje a gente tem um carro, mas é por necessidade. Hoje no Brasil as pessoas, né, tem por status, um carro bonito. É cada um, né, com as suas prioridades. Nada de material pra mim tem mais valor. Hoje eu dou valor em outras coisas. E isso eu acho que já vai até responder aí quem vive me perguntando, né. Por que que eu não moro em Londres? Londres definitivamente é uma cidade que eu já não me vejo mais. Porque eu não prezo pelo dinheiro. E o dinheiro não é a coisa mais importante na minha vida. Eu busco mais aproveitar mesmo a vida. E assim, não julgo quem vive em Londres por dinheiro. Cada um, né, tem, como eu falei, suas prioridades. Mas eu não me vejo mais trabalhando pra poder juntar dinheiro, pra ter dinheiro na conta. Sou uma pessoa que não pensa nisso mais. Porque tem pessoas que acham que o dinheiro compra tudo. E agora a gente tá vendo aí, né. Uma das experiências que eu jamais imaginei passar. Hoje a gente não tem nem sequer a liberdade, né, de ir e vir. Então assim, a gente aprende a lidar com a flexibilidade de ter outras coisas. Ser um pouco mais humilde, ser um pouco mais simples. E que o dinheiro não é tudo. Sobre eu morar fora, gente, muita gente me pergunta se eu não sinto saudade dos meus pais, né. E assim, é óbvio que eu sinto. A única coisa, né, que ainda me faz um dia voltar a pensar a morar no Brasil é o fato deles estarem lá. Mas eu tô perto deles virtualmente todos os dias. Eu vejo minha mãe umas quatro vezes por dia, por vídeo. Falo com meu pai também. Eu acho que a tecnologia ajuda a gente nesse sentido. E aqui tem me ajudado bastante. E pra quem me pergunta se eu sou noiva, se eu vou casar ou não, quando que vai ser. Gente, eu sou noiva dele. E a gente vai casar um dia. Não sei quando, mas assim, a gente espera que case, né. Pra ser sincera, eu tinha sim vontade de casar. Não na igreja. Me vejo casando assim, bem simples, na praia, com o pé na areia. Poucas pessoas, meus pais, meus irmãos, que eu tenho dois irmãos, poucos amigos e só. E agora, gente, eu tô vendo que já deu 21 minutos que eu tô falando aqui. Que eu tô fazendo essas cenas pra vocês. E as roupas não tá rendendo, não. Pouquíssimas coisas. Algumas roupinhas do Steven só. Então, eu vou acelerar aqui. Me deixa um recadinho aí pra gente poder ir se conhecendo. Se inscreve se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!